Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Agora são exatamente 3h25 da manhã e domingão, tá? Feliz Páscoa! Olha que beleza! É Páscoa, né? Não, mano! Qual da fita, irmão? Feliz Páscoa pra você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família e coma muito chocolate, tá bom? Bom, gente, eu quero falar um pouquinho sobre quais os segredos para você ser feliz do lado da pessoa que você ama, tá bom? Então, você quer realmente saber quais os segredos para você ser feliz? Sabe qual é o segredo? Não tem! Não existe uma receitinha pronta pra felicidade, pra você amar, pra você valorizar quem você gosta de verdade, ok? Bom, existem palavras bem simples que você pode identificar na sua própria vida, que se chama reciprocidade, atitudes e respeito. Essas três palavrinhas definem muito o relacionamento, certo? Às vezes você pode pensar que você realmente valorizar alguém, mostrar que você ama, é comprar coisas caras, dar presentes de alto preço, né? E é, também, também é uma forma de você amar, você presentear a pessoa que você gosta. Porque quando você realmente gosta, você não vê preço, né? Você dá algo que tem valor pra essa pessoa, algo que tem sentimento, então o preço é de menos. Eu acho tão bonito, sabe? Às vezes eu tava com algum colega e ele, às vezes, ia comprar um presente pra namorada e ele pedia minha opinião, né? O que você acha, cara? Ele mudou, né? De cidade, nunca mais tive contato dele. Saudade, mano. Puxa vida, por isso que eu falo, valoriza as amizades que você tem enquanto você tem elas perto de você, porque às vezes você perde pessoas que têm um valor incrível. E às vezes ele ia comprar, ele não queria saber do preço, eu olhando pro preço e falei, misericórdia, eu não daria esse bagulho não, mano. E eu não daria. Ele falava, não, ela merece. E eu pegava e dava a minha opinião, né? E eu vi o prazer, a alegria que ele tinha em comprar aquele presente pra ela e ela retribuía também. Era muito bonito isso. Então, gente, eu quero dar algumas dicas pra vocês aí que estão dentro do relacionamento e que tenham a possibilidade de estar melhorando essa relação. Porque o maior erro que as pessoas cometem é querer resolver um problema quando ele já está acontecendo, né? Quando o relacionamento já está quase ao fundo do poço, aí você quer cavar, né? Cavar, cavar, cavar pra tentar tirar a pessoa daquele buraco. Certo? Você entendeu a lógica? Está cada vez cavando mais. Enquanto isso a pessoa está afundando cada vez mais. Ao invés de você colocar um suporte e puxar a pessoa do buraco. Certo? Quando eu digo você cavando, 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 é quando já está tudo acabado. Quando você já deixou chegar no nível extremo. E a pessoa não tem mais sentimento, a pessoa já não confia mais em você, ela não acredita mais em você. E você fica aí insistindo, cavando aquela ferida que existe dentro do coração dele ou do coração dela. E isso é pior. A pessoa vai se afundando cada vez mais porque ela não confia mais em você. Tá? Então não espere seu relacionamento chegar a este nível pra você realmente valorizar. Ou tipo, enxergar o valor que a pessoa tem na sua vida. Tá? Uma coisa muito importante dentro do relacionamento pessoal são os pequenos detalhes do dia a dia. Vou dar um exemplo bem básico. Conversei com um casal de amigos esses dias e a gente estava comentando sobre isso. E eu falei pra eles. Eu falei, ó, às vezes você está vindo do seu trabalho. Geralmente o casal trabalha em lugares distintos. Longe, né? Não trabalha tão perto. Então às vezes você está passando por algum lugar e você passa em frente de uma floricultura. Certo? Compre uma cestinha de chocolate. Tem floriculturas que já tem as flores com chocolate, né? Compre um botão de rosa. Se você não tem dinheiro, um botãozinho deve ser R$5,00. R$2,00, não sei. Depende do local onde você mora. Leva pra pessoa que você gosta. Eu vi uma imagem de uma vez. Um trabalhador dentro do ônibus com um botão de rosa na mão. É simples, não é? É uma coisa que muitas vezes não tem significado pra muitas pessoas. Mas pra quem recebe a lembrança, né? Igual eu falei do vídeo da Páscoa. O meu amigo me deu um ovo de Páscoa. Só dele lembrar, só da pessoa lembrar de você, já não tem preço, cara. Não tem dinheiro que pague isso. Você entendeu? Às vezes você fala assim, não tenho um carrão, eu não tenho uma moto da hora. Mas a pessoa gosta de você pelo que você é. Então vai um dia ou outro buscar ela no trabalho dela. Sair mais cedo, vou fazer uma surpresa. Você entendeu? Manda uma mensaginha, hoje eu vim te buscar, tô te esperando aqui. E aí você tá com o botão de rosa esperando ela na saída do trabalho dela. Não existe vergonha. Você não ama? Você não diz que ama? Então amar é ter atitudes. Amar de boca pra fora é fácil. Te amo. Eu amo você. Ai, você é especial pra mim. Meu, atitudes valem mais do que palavras. Você entendeu? Às vezes você pode falar assim, poxa, mas eu não ganho tão bem. Você já percebeu que nós às vezes gastamos dinheiro com tanta coisa desnecessária? Que depois a gente vai fazer um carro quando fala, nossa, tô gastando tanto dinheiro com bobeira. Então ao invés de gastar dinheiro com bobeira, pega um dia. Pode ser uma vez por mês, não sei. Leva ela no restaurante. Jantar fora. Faz um jantarzinho surpresa pra ela na sua casa. Com umas velhinhas ali. Um negocinho meio romântico. Vai no Google, YouTube. Como fazer no jantar caseiro. Um jantar romântico caseiro. Pesquisa ali. Faz alguma coisa romântica pra apimentar o seu relacionamento. Só vocês dois. Prepara uma noite especial. Porque tem homem que chega cansado, né? Do trabalho suado, com um pingo de xixi na cueca. E já quer ir pro arrebento. A mulher começa a se tornar um objeto na mão dele. Tudo bem que tem mulher que é assim também. Só tá ali pra isso, não. Isso pra mim não é relacionamento. Se você faz alguma coisa, pra mim aquilo lá é sexo. Não é amor. Amor existe entrega. Existe sentimento. Tudo bem que sexo tem um pouquinho de sentimento naquele momento. Mas o amor vai além. É um sentimento profundo. É algo que você realmente tá... O cheiro da pessoa te encanta. O toque, o contato da pessoa junto ali te envolve de uma tal maneira que é totalmente diferente do que você fazer sexo com alguém. Certo? É um respeito naquele momento íntimo do casal. Ok? Então, gente. Esses são alguns conselhos que... Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Certo? Então, valoriza esses pequenos momentos. Não fique querendo ter luxo. Viva a sua realidade. Se a pessoa tá com você, porque ela escolheu estar com você. Não é uma obrigação, né? Ou uma tortura pra ela estar com você. A não ser que você seja um pingaiado, acachazeiro, que não saia fazer nada. Não tá nem representando mais. Aí é complicado. Né? Então, às vezes você reclama. Nossa, minha mulher me procura. Não tá querendo fazer mais nada comigo. Você chega no seu trabalho e só quer trepar? Entendeu? Você não elogia, você não dá um beijinho nela. Você não ouve, você não senta a conversar com ela. Parece que depois que casou, virou um comodismo, uma zona de conforto, o casamento. Ah, já tenho três filhos. E daí? O seu relacionamento, ele vai continuar sendo um relacionamento. Independente se você casou ou não. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que existe muita mãe solteira, pais solteiros. Cada um com suas indiferenças. Um dos casos. Não tô falando que isso daí é o principal motivo do término do relacionamento. Né? Tem muitas outras características que levam ao término do relacionamento. Mas essa falta de apimentar o relacionamento, dar atenção. Você entendeu? O pleniminares, que eu digo assim. Ela começa desde um simples telefonema de uma mensagem que você manda, lembrando da pessoa. Olha como você tá. Tudo bem no trabalho? Tô mandando uma mensaginha pra dizer quanto você é especial pra mim. Te amo muito. Não esqueça disso. Tô pensando em você. Sabe? De vez em quando vem aquela mensaginha. Opa! Tô aqui pensando em você. A pessoa fica feliz. A pessoa se sente especial. Quem não quer se sentir especial? Não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, são pequenos detalhes que é coisa de segundos pra você fazer. E você acaba não fazendo. Que acaba deixando o seu relacionamento esfriar. E quando você percebe, seu relacionamento foi por água abaixo. Então, não espere chegar no caos pra você cavar mais o buraco pra pessoa se afundar mais. Então, tira ela de lá de dentro ou ele de lá de dentro. E faça valer a pena cada segundo que você tem com essa pessoa. Lembre-se. Pequenos detalhes. Um botãozinho de rosa. Um chocolatinho. Uma vez por mês levar no restaurante. Fazer um jantarzinho a dois. Um jantarzinho romântico. Preparar alguma coisa especial. Falar aquela safadeza às vezes na mensagem. Sua cachorra safada. Vou te estar perdida. Vou te arrebentar no meio. Sabe? Essas coisas de intimidade do casal. Entendeu? Então, reflita nisso. Pense. Tem muitas outras coisas que dá pra fazer. Dá pra falar que senão o vídeo fica muito longo. Acaba ficando um pouco... Desgasta, né? Fica uma coisa muito... Muito chata de ficar só ouvindo, né? Mas, pessoal, façam isso. Tenho certeza que vai mudar muito a situação de você nesse relacionamento aí. E acima de tudo, respeito, né? A gente tem que ter o respeito e realmente valorizar quem a gente tem do nosso lado. Beleza? Um abraço e é nóis!